Olá pessoal, bem-vindos a mais um Wrap Up. Desta vez é o Wrap Up de Maio e em Maio foi um mês muito produtivo. Talvez um mês produtivo em termos de leituras, obviamente. Talvez um mês mais produtivo em termos de leituras deste ano. Pelo menos, até agora. Em Maio eu li 15 livros e 12 contos. Li um total de 5 mil páginas, que é 5.093 páginas. Li 5 autores e 6 autoras. Li 5 autores americanos, 3 autores ingleses, uma autora francesa, uma autora sueca e uma autora da Nova Zelândia. Li 14 livros em inglês e apenas um em português. Durante este mês fico 5 releituras, daí também um número tão elevado de livros lidos. Li 9 livros físicos, 5 e-books e 2 audiobooks. Um dos audiobooks eu tenho a versão física, daí o número poder não ser tão redondo. Li um livro que já tinha há muito tempo, na minha estante. Ainda antes, eu não sei em que ano é que eu comprei, portanto, não posso pôr agora nesta parte aqui, que eu vou dizer a seguir. Li 4 livros que comprei em 2016. 2 comprados em 2017 e 2 comprados em 2018. Destes 15 livros, li apenas 2 que estavam na minha TBR. Eu, quando fiz a minha TBR, já sabia que pelo menos havia 2 livros que, se eu não me apetecesse ler durante o mês, não iria pegar neles brevemente. E foi isso que aconteceu. Não me apetece ler aqueles 2 livros e, por isso mesmo, vão ficar para uma outra altura. Li 5 romances, 3 livros de não-ficção, 2 policiais barra thrillers. Tem alguns elementos de thrillers, mas são mais policiais, por isso é que eu faço este género conjunto. Dois livros de horror, um livro de fantasia, um livro de contos e um conto. Em termos de anos, li um livro publicado em 1944, um livro publicado em 1968, 1979, 1988, 1989, 2001, 2005, Dois livros de 2009, dois livros de 2010, um livro de 2014, um livro de 2015, um livro de 2017 e um conto de 2018. Dei 4 estrelas a 8 livros, 4 estrelas e meia a 4 livros e 5 estrelas a 3 livros. O primeiro livro que eu li, ou neste caso, por acaso, ouvi, foi o romance Come Sundown, da Nora Roberts. Eu depois irei deixar a capa, alguns, no ecrã. Depois, o livro que eu terminei a seguir foi o The Return of the Shadow, que é o primeiro livro deste volume, do History of Middle-Earth. Posso mostrar-vos. Este volume tem estes 4 livros, que são, os 4 contam como é que O Senhor dos Anéis foi escrito. Isto é o início do livro. Depois, li o Telling Tales, da Anne Cleaves, que é um policial, vai ter opinião brevemente aqui no canal. Depois, li um quarteto, ou uma tetralogia, da Nora Roberts. Portanto, foram 4 romances. O Vision in White, Bed of Roses, Savor the Moment e Happy Ever After. Aqui também eram, ao aparecer as capas, alguns, no ecrã. Depois, li um conto publicado por Stephen King, que foi o conto que foi publicado este ano. Se vocês viram o meu diário de leituras, ou um dos meus diários de leituras, não sei em qual deles é que foi, viram que eu li o conto no dia em que ele saiu. O conto chama-se Laurie, e dá disponível no site do autor. De seguida, depois, continuei a ler contos, terminei o livro Under a Glass Bell, de Anais Nin. Depois, li o livro Designing Patterns, da Lota Kuh. Que é um livro muito interessante, que fala sobre, acredito pela autora, ela é designer, especificamente de padrões, e fala também, fala um pouco da experiência dela, a maneira como ela usa as suas experiências do dia-a-dia para criar padrões. E também algum do seu método de trabalho, achei o livro muito interessante, e que eu ainda não tinha mostrado, não sei porquê não mostrei nos meus diários de leitura. Li o The Long Walk, do Richard Bachman, ou Stephen King, do qual tenho falado bastante no meu diário de leituras, mas que também vou publicar uma opinião sobre ele brevemente. Depois, li o primeiro livro de não ficção que aparece neste livro. Este livro chama-se We Tell Ourselves Stories in Order to Live, da escritora e jornalista Joanne Didion. E eu li o primeiro livro que está neste livro, que é o Slouching Towards Bethlehem, e do qual também vou ter um vídeo de opinião. Depois, li o The Doll's House, do MJ Arlidge, que também é uma espécie de policial thriller. Este livro vai aparecer na tag Primeiras Impressões, versão nº 2, que vai sair também brevemente, e depois vai sair também uma opinião sobre este livro. De seguida, terminei finalmente este livro, o The Great and Secret Show, do Clive Barker, que foi uma viagem. Eu comecei a ler este livro em Fevereiro, portanto tem sido uma viagem bastante longa a ler este livro, e vocês irão ver depois a minha reação quando terminei de ler o livro, no próximo diário de leituras. E para terminar o mês em grande, li, ou melhor, reli A Filha da Profecia, da Juliette Marellia, que é o terceiro livro da série Seven Waters. E pronto, não há grande coisa a dizer, eu adoro este livro, continuar a adorar, e em agosto, ainda falta muito, eu sei, mas acho que é em agosto, sim. Não, agosto não, em julho, em julho. Em julho, no início de julho, depois vou fazer o live sobre este livro, mas depois teremos que falar ou combinar a data que seja mais conveniente para todas as pessoas que leram um livro. Que livros é que eu comecei e não terminei? Comecei o The Woman Upstairs, da Claire Maced, que eu falei, ou li as primeiras páginas, na track Primeiras Impressões, na primeira que eu fiz. Eu li o que é que eu li deste livro. Cheguei à segunda parte do livro, li umas 125 páginas. A primeira página do livro promete mais do que o livro está a entregar. No entanto, vou continuar a ler o livro, e o livro não está a deixar de ser interessante. Continuo a ler O Senhor dos Anéis. Ainda estamos nas duas torres. O A Reader's Companion, para o Senhor dos Anéis. Entretanto, comecei o segundo livro que aparece neste livro, portanto, que eu já vos vou dizer o nome, que é o The Treason of Isengard. E o que estou a ler agora neste momento é tudo. Foi um mês com muito boas leituras, não haja dúvida. Gostei bastante de ler estes livros todos, apesar de ter sido um abuso de 15 livros. É muita coisa. Já leram algum destes livros? ou conhecem estes autores? Eu fui falando sobre estes livros enquanto estava a ler, durante os meus diários de leitura. Vou fazer a opinião sobre vários livros. O único que eu estou em dúvida, se ainda vou fazer a opinião, é o do Clive Barker. Os outros todos que vos disse já vão ter a opinião. A filha da profecia de Juliette Marillie. Eu penso que já tenho uma opinião no canal, já... pelo menos uma opinião sobre a série, como um todo. Já tenho desde há um ano ou dois. Há dois não. Bem, já tenho há algum tempo. Eu já não me recordo quando é que fiz. Quando é que fiz isso, mas já foi há algum tempo. E pronto. Este mês foi isto. E esperemos que o próximo mês tenha muitas leituras. Se não forem tantas, também não há problema. Até ao próximo vídeo.